E aí pessoal, nesse vídeo nós estaremos mostrando a diferença entre os cartões Gold e Platinum. Então aqui vocês estão vendo lado a lado a parte estética, então a parte de cima é o cartão Gold, da esquerda, e a parte de baixo da direita é o cartão Platinum. Então esteticamente vocês podem ver que não há nenhuma diferença. Então aqui vocês podem ver que eu usei durante um ano o cartão Gold, então já mostra alguns sinais de uso, de desgaste. E esse é o novo cartão Platinum que eu recebi recentemente. Então a parte estética aqui é... muda pouca coisa. A única coisa que muda é de Gold aparece Platinum. Então eu só quis assim mostrar essa parte estética e calma que eu já vou falar a diferença em termos de benefícios. Então já já vou falar isso aqui para vocês. Então aqui nós estamos vendo assim de perto o cartão Gold, então não tem assim tanta diferença. E aqui o cartão Platinum, então esteticamente pouca coisa, só uma palavrinha, Platinum. Mas é lógico que eles têm outros benefícios que eu vou estar mostrando para vocês. Então eu vou entrar assim no próprio site do Nubank e também no próprio site do Mastercard para estar mostrando as diferenças e os benefícios de cada um. Então vamos lá! Agora nós estamos no site do Nubank, então eu vou estar colocando os links na descrição. E aqui mostra a diferença entre o Nubank Gold e o Platinum, qual a diferença e a vantagem de cada um. Então atualizado foi no final do ano passado. Então vamos lá, aqui tem uma tabela que mostra os benefícios do Gold, por exemplo. No Gold você vai ter garantia estendida original, seguro de proteção de preço, seguro de proteção de compras, né? Tanto que esses três, o Platinum ele não tem. Então é lógico que quando você recebe um cartão Platinum, ele assim parece ser superior. Tem algumas vantagens, alguma exclusividade. Mas isso aqui também depende assim muito da sua necessidade, tá? Então o Gold tem essas três coisas que eu achei até que interessante. Então isso é pra quem faz assim bastante compras via internet, compra de produtos, tá? Enquanto isso aqui não tem no Platinum, tá? Agora vamos aqui as vantagens do Platinum, tá? Que é consultoria de viagem, concierge, ofertas internacionais, seguro de emergências médicas em viagem. Então pra quem assim viaja é bem interessante isso aqui, ter um seguro de emergências médicas. Seguro de automóvel. Então tudo isso aqui, então cinco coisas aqui, eu acho assim bem interessante. Daqui, talvez acho que o que eu posso talvez destacar seria o seguro de emergência médica em viagem. Isso assim é fundamental. E seguro de automóveis. Quando você aluga um carro, né? E acontecer alguma coisa, é segurado quando você utiliza o seu cartão de crédito, tá? Se eu não me engano, esse seguro de emergências médicas, você tem que fazer antes de você viajar. Isso eu vou estar mostrando ainda no vídeo, tá? Aqui tem o Mastercard Surpreenda, né? Que geralmente eles têm algumas promoções, mas eu não vi assim tanta vantagem. Por exemplo, em alguns restaurantes que quando você pede um prato, você acaba ganhando outro. É assim, dificilmente eu usava isso aí, né? O Mastercard Surpreenda. Então isso aqui tá incluído tanto para Gold, tanto para o Platinum, né? E isenção de rolha, né? Aqui não tem no Gold, mas tem no Platinum. O que seria isso? Se eu não me engano, tem a ver assim quando você vai num restaurante e você pede um vinho. Então eu acho que tem alguma vantagem em relação a isso, né? Mas tudo aqueles restaurantes assim, bem caros e bem exclusivos, né? Então são algumas diferenças, né? Então tudo depende assim da sua necessidade. É lógico que para mim, eu acredito que o Platinum é bem interessante, pois eu também assim... Eu gosto de viajar bastante, né? Então eu acredito que os vantagens do Platinum assim seria bem mais adequado assim para mim. Tanto é que do Gold, assim dos um ano que eu fiquei com o Gold, dificilmente assim eu cheguei a usar essa garantia estendida, seguro de proteção ou de seguro de proteção de compras, tá? Então eu tenho aqui as informações, vocês podem ler assim com detalhes, tá? Então assim é bem resumido, tá? Descrição dos benefícios, assim. Então assim está bem resumido, né? Mostrando para que serve assim cada benefício, assim no próprio site do Nubank. Mas além disso, se você for direto no site do Mastercard, assim que está assim bem detalhado, que eu vou estar mostrando assim para vocês aqui, ó. Esse aqui é o site também do Mastercard, referente a Gold, né? Então cartão com benefícios, tal, né? Então aqui mostra assim um pouco mais detalhado das vantagens do cartão Gold. Por exemplo, o que eu comentei anteriormente, seguro de proteção de preço, compra protegida, garantia estendida original. Mastercard Surpre ainda tem tanto no Gold quanto no Platinum, Global Service, isso tem em qualquer cartão Mastercard e ofertas especiais Mastercard. Depois se vocês quiserem ver com mais detalhes, é se você clicar em cada um deles. É só clicar assim no saiba mais. O link também eu vou estar colocando na descrição, tá? Agora assim, a partir do Platinum, tá? Então isso aqui é uma opção assim do cartão Mastercard Platinum. Então aqui tem todas as vantagens, por exemplo, de viagens. Tem algumas vantagens quando você viaja em cada cidade, Travel Rewards, também eu não sei o que é isso. Mastercard Airport Concierge. Então tem algumas coisas assim pra quem viajar bastante. Assistência Global de Emergência. Vamos supor que aconteceu alguma emergência, então você consegue acionar essa assistência do cartão Mastercard. Concierge e serviços. Então tem esses serviços aqui. O que é um concierge, por exemplo, ajuda na organização e planejamento de viagens, né? Tipo, como é a partir de entretenimento, assim, quando você vai visitando uma cidade. Serviço de informação, pesquisa, indicação. Então é uma coisa assim até que interessante. Mas vou falar que nunca usei, tá? Eu já tinha cartão Platinum anteriormente quando eu tinha contando Banco Itaú. Mas eu não cheguei a usar esses serviços não, tá? E outra coisa é a partir de seguro. Isso assim eu acho bem interessante. Por exemplo, seguro médico de viagem. Quando você vai viajar pra Europa, por exemplo. Quando você vai entrar num país, eles vão falar se você fez seguro. E vamos supor que você não fez. Então praticamente que o cara pode te mandar você de volta. Então tem alguns seguros assim que você fazendo do cartão é meio que aceito também pela imigração. Então é uma coisa assim interessante. Mastercard seguro de automóveis. Também quando você for alugua um veículo e você pagou assim, né? Ou reservou utilizando o seu cartão de crédito. E acontecer qualquer coisa assim. É segurado também pelo próprio cartão, tá? E outras experiências e ofertas, né? Que também comentei assim anteriormente. Lembrando que esse seguro, tanto de seguro médico ou de seguro de automóvel. Você tem que entrar... Deixa eu ver. Esse aqui é do seguro médico, né? Então tem... Ó, o valor máximo do benefício é até de 75 mil dólares, né? Por acidente grave de... Esse é de seguro de automóvel e de veículo, né? Então tem uma... Ó, tem assim... É bem interessante, né? Tem uma cobertura assim bem legal, né? E outra... Quando você for utilizar tanto esse seguro de automóvel quanto o seguro de médico. Antes de você viajar, você tem que entrar nesse site aqui. O AIG Mastercard, né? E você tem que fazer a policy, né? Então fica ligado. Não é assim... Você tem o cartão e acabou. Não. Você tem que fazer a policy antes de viajar. Você tem que emitir isso. Então... Você tem que ficar bem ligado, tá? Então deixa eu mostrar aqui o outro, né? Que é o... O seguro médico em viagens. Que é o Mastercard Assist. Então aqui também tem assim... Ó, despesas médicas cobertas até 25 mil dólares por pessoa. Então... É uma coisa assim... Interessante. É que eles estavam falando até aqui. Cadê? Então vocês conseguem ver assim com detalhe no próprio site do... 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 Do Mastercard. E se eu não me engano, eu acho que era... Era aceito assim... Quando você for viajar na... Na Europa, tá? E por fim, assim... Deixa eu mostrar aqui o site do... Cadê? Ah, esse aqui é o site do AIG, né? Então, antes de você viajar... Você tem que emitir o... A policy do seguro. Então esse aqui é o site que eu também vou estar colocando na descrição. Então como é que você faz? Você coloca o número do seu cartão, tá, 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 tá... O código aqui, né? De segurança. U, 2, B, M, Z, 1, né? Ah, o número do passaporte ou CPF. E o e-mail, assim. Quando você fala... Aceita os termos. E vai estar recebendo o apólice do... O bilhete do seguro no seu e-mail, tá? Então, eu acho que é basicamente isso, né? Qualquer coisa, assim, comentem, assim, no comentário, tá? Por fim, esqueci de comentar que aquele seguro de automóvel, ele pode ser utilizado quando você for alugar aqui no Brasil, tá? Eu vi que muitos motoristas de Uber que tem cartão Platinum, eles usam esse seguro para economizar, né? Naquele próprio seguro que tem da locadora, né? Então fica também essa dica para os motoristas de aplicativo. Então espero que vocês gostem do vídeo. Deixe seu like, comente, compartilhe e se inscreva no canal. Valeu!